Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas Pewin, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate É o Fusquinha, vida Beijo em Skype, beijo em Douglas Alves Pewin, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pewin, tic-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tô é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tô é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RT, é mais uma piranhagem E o e, tic tac novinha, fica à vontade Senta, senta, dois dozinhos na camisinha de chocolate E o e, tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar, dois dozinhos na camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, o caralho só lançar brava Em conta de MCs, pode copiar Piu, tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar, dois dozinhos na camisinha de chocolate É o Fusquinha, vida Beijo em Skype, beijo em Nougas Alves Piu, tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar, dois dozinhos na camisinha de chocolate E o e, tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar, dois dozinhos na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RT, é mais uma piranhagem E o e, tic tac novinha, fica à vontade Senta, senta, dois dozinhos na camisinha de chocolate E o e, tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar, dois dozinhos na camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, o baralho só não sabe a manhã Tem conta de MCs, pode copiar E o e, tic tac novinha, fica à vontade